Música Ho, ho, ho! Eu gostaria de, nessa época natalina, do nascimento do menino Jesus, que a gente tem de comemorar, e comemorar não só hoje, nesse dia 25 que vai chegar, mas sim o ano inteiro, que ele nasça do nosso coração, e que ele permaneça nas bondades, na paz, no amor, no querer o amor ao próximo, e nós sabemos estender a mão nas horas que mais necessitam de nós. Que esse menino Jesus sempre brilhe no nosso coração. Um feliz natal a todos. Ho, ho, ho! Obrigado. Música 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 Música